...do professor Oswaldo Nascimento, coordenador-geral de educação tecnológica do Ministério da Educação e Desportos. Professor, transformação da escola técnica em centro federal de educação. A visita da missão americana, qual a importância teve nesse contexto? A transformação da escola técnica em centro federal de educação tecnológica implica em que a escola daqui para frente vai ter que atuar a nível de terceiro grau com programas de educação tecnológica em áreas diferentes, não só na área industrial, mas também na área terciária e até na área primária. A missão americana vem num momento muito oportuno, porque o trabalho agora de implantar novos cursos a esse nível de terceiro grau passa pela preparação dos recursos humanos da própria escola e temos na Universidade Estadual de Oklahoma um centro de formação de recursos humanos para a área de educação tecnológica, dos mais importantes nos Estados Unidos, do qual eu sou um dos ex-alunos daquela instituição. E estamos querendo, exatamente com essa visita, fechar alguns acordos para que possamos mandar estudantes, professores da nossa escola técnica para essa universidade, possamos receber professores visitantes da Universidade de Oklahoma, aqui na Escola Técnica Federal da Paraíba, e prepararmos os recursos humanos para os cursos de terceiro grau que a escola vai ter que começar a fazer agora com a sua transformação em centro federal de educação tecnológica. E essas congênios americanas na área do ensino tecnológico, elas operam diferentemente do que pretende operar aqui o nosso centro federal de educação ou a gente vai operar como eles funcionam? Não, eles operam diferentemente, porque o sistema de educação tecnológica deles é diferente do nosso. O nosso sistema é integrado. A transformação da escola técnica em Cefete se faz mantendo o nível técnico de segundo grau dentro da própria escola, adicionando a esse nível de segundo grau os cursos de formação de tecnólogos, que é o técnico de nível superior, que é o technician, que eles têm lá, e nós mantemos os cursos de engenharia industrial, que são característicamente cursos de natureza tecnológica, que também não são mantidos lá. Esses cursos que eles chamam de engineering technology são mantidos a nível das universidades, mas não são integrados como o nosso. O nosso, além de ter o segundo grau, o técnico de nível superior e o engenheiro, nós estamos verticalizando esses cursos. Ou seja, a verticalização significa que a continuidade dos currículos acontece. Quer dizer, o técnico de nível médio tem um currículo que termina quando começa o currículo do técnico de nível superior. E assim se fará com os cursos de engenharia, além, naturalmente, da pós-graduação. Quando se fala em pós-graduação, além da especialização, nós estamos falando do mestrado e dos cursos de doutorado, que é exatamente nessa área onde nós achamos que a Universidade de Oklahoma pode nos ajudar bastante, formando os mestres e os doutores, que vão ser os docentes dos cursos de terceiro grau do novo Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba. Professor, o senhor viu bem a minha preocupação com Campina Grande, tanto assim que eu, pensando no São João de Lá, troquei os festejos natalinos por festejos juninos. E para concretizar mais essa preocupação com a serra, eu pergunto ao senhor, o senhor tem conhecimento de um projeto que visava a criação de uma escola técnica em Campina Grande? Tenho, professor. Tenho conhecimento desse projeto. Participei dele. Eu me lembro que nós já, algumas vezes, já tomamos iniciativa de transformar esse projeto. Andamos, inclusive, querendo antecipar o projeto, procuramos alguns prédios em Campina Grande que pudessem ser utilizados com pequenas reformas para servir de uma unidade descentralizada daqui da escola. Mas, lamentavelmente, nós não conseguimos esse intento. Então, o que esperamos é que, a partir agora do novo governo, a Campina Grande possa ter o seu projeto de escola técnica e esse projeto possa ser desenvolvido dentro de uma estrutura como nós temos feito com as outras unidades descentralizadas dentro da expansão do programa de ensino técnico. A notícia foi muito boa para o senhor. Eu agradeço a notícia do senhor. Nós vamos fazer um intervalo para os comerciais, depois voltaremos a falar com o senhor. Pois não, com muito gosto. Estamos na nossa entrevista com o professor Oswaldo Nascimento, coordenador-geral de educação tecnológica do MEC. E os nossos aplausos e o nosso agradecimento à missão americana que se encontra na dependência da TV Cabo Branco. Muito obrigado. Professor, eu gostaria de saber o seguinte. A missão está aqui em Jopessoa. Qual a programação a ser seguida por ela? Paraná chegou no sábado. Bom, ontem fizeram um tour pela cidade, recepcionada pelo professor Braulio, diretor-geral da Escola Técnica Federal. Boa impressão da cidade em termos de... Excelente impressão. Todos estão entusiasmados. A pena é que eles não tiveram tempo suficiente para pescar, porque eles gostam de pescar e já estão programando, quem sabe, umas férias para vir aqui a Jopessoa. Hoje vamos estar juntos na Escola Técnica Federal, trabalhando no sentido de estabelecermos alguns programas e futuros convênios. E amanhã eles estarão na Universidade Federal da Paraíba, também com igual propósito de estabelecer uma cooperação com a Universidade da Paraíba. Creio que no final de semana é que eles estarão retornando aos Estados Unidos, ao estado de Oklahoma. Professor, qual será o elemento diferenciador, ou seja, qual será a vantagem dos cursos administrados pelo Centro Federal de Educação e as demais instituições de graduação do país? Há diferenças muito sutis, mas muito marcantes na questão dos cursos oferecidos. As instituições de educação tecnológica, elas vão oferecer cursos comprometidos com o mercado de trabalho, comprometidos com o desenvolvimento. Nós não vamos ter cursos comprometidos apenas com o interesse individual, mas cursos que venham em interesses da comunidade. Então, os cursos que nascerem nos Cefetes já são cursos comprometidos com necessidades sentidas através de pesquisas no mercado de trabalho. Uma outra diferença é que os cursos do Centro de Educação Tecnológica serão cursos dos três setores da economia, mas planejados de forma a que você faça integrado com o setor em que o curso se dá. Se for na agricultura, que o curso tenha uma parte prática envolvida com o processo. Se for na parte terciária, que você tenha parte prática objetiva. E se for na indústria, que o estágio e a integração com as empresas se façam de maneira a que o ensino se torne também um processo de práticas educacionais. Então, a grande diferença é essa parte tecnológica e a parte do comprometimento dos cursos com a necessidade de desenvolvimento das comunidades. Professor, com a implantação do curso, o que significa dizer que novos professores serão contratados mediante concurso? Com certeza. Novos professores serão contratados mediante concursos, tanto para o segundo grau, que continua se expandindo, tanto é que nós estamos com os planos de expansão e interiorização das escolas técnicas federais por todo o interior do Estado, inclusive a escola de Campina Grande, que foi tão bem reivindicada agora, é parte desse projeto, como nos cursos superiores que os CFETs irão montar. Serão contratados novos professores dentro desse plano e não só para início imediato da aula, como para serem treinados fora do país e dentro do país para os novos cursos e as novas funções dos CFETs. O ingresso do aluno aos cursos superiores será feito via concurso vestibular, como é comum no Brasil? Sim, será feito via concurso vestibular, com apenas uma diferença, não será o vestibular comum, como nós estamos tendo hoje para as universidades. Dentro do CFET se defende uma verticalização, se defende o vestibular diferenciado, ou seja, o aluno do CFET que fizer o segundo grau técnico tem mais condição de fazer a carreira nos cursos de terceiro grau do que um aluno que venha do curso propedeutico. Vai ter sempre vestibular, mas são vestibulares em que se privilegiará sempre os níveis subsequentes, tecnologicamente falando. Quer dizer, para os técnicos de nível superior, a clientela preferida será a que fez o curso técnico em nível médio, para se ter no CFET uma escola de carreira, uma escola diferenciada pela sua filosofia, pela sua doutrina e pela verticalidade do ensino que ela oferece. Professor, muito obrigado pela presença do senhor, extensivo também o nosso agradecimento aos ilustres visitantes. Muito obrigado.